E aí Pode não funcionar, tipo, eu tô aqui de vão pra falar sobre coisas que você odeia, no tipo e tal Mas, tipo, tem alguma coisa que você odeia e tal, mas, no tipo O que eu não gosto de mesmo é aquilo, eu não gosto de abacaxi, mas eu gosto de suco de abacaxi, no tipo Mas, tem coisas que eu não gosto muito, tipo, né O que eu gosto também Eu gosto de sujo de ele, hein Essa é a sua coisa Ah, não Mais Então Um tipo, um parada E de nada Deu Então Já Tá A A Tchau, tchau.